Jéssica, parabéns pra Jéssica, parabéns pra senhora Jéssica É, pode dar uma palavra pra ela, porra? Parabéns! Parabéns pra você, nossa alma querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje em dia a festa vai pra nossa trava A Jéssica faz anos, com a salva de palmas Agora a programação, bora lá? Parabéns! Bora fazer o que? Vou botar aí no grupo Vou cantar um parabéns pra você, Jéssica Parabéns pra você, nessa tarde Hoje a felicidade, muitos anos de vida Hoje a dia a festa vai pra nossa alva A Jéssica faz anos, com a salva de palmas A Jéssica faz anos, com a salva de palmas A Jéssica faz anos, com a salva de palmas A Jéssica faz anos, com a salva de palmas